Sim, galera, completamos 10 meses investindo não só em fundos imobiliários, mas em ações, em renda fixa, em BDR, que são ações lá dos Estados Unidos. Vamos ver como é que tá a nossa carteira. Será que valeu a pena? A gente tá recebendo aí os nossos proventos dos fundos imobiliários todo mês lá, bonitinho, crescendo, como a gente gosta? Você vai acompanhar no vídeo de hoje. Além disso, você vai aprender uma técnica nova que eu vou aplicar aqui na minha carteira de investimentos e você vai ver quão enriquecedor e quão faz sentido essa técnica que eu vou aplicar aqui. Uma vez que agora minha carteira começou a se desbalancear muito. Quer ver? Vamos lá, vamos pra prática. Olha só, até agora o valor que eu apliquei aqui dos meus investimentos foi 144.961 reais e o saldo bruto que eu tenho lá, ou seja, a valorização das minhas cotas, ações, criptomoedas, no resumo, valorizou aqui quase 10 mil reais. A gente pode ver que a gente tem 6% de valorização ao todo da carteira, então a gente pode ver aí, ó, que a gente teve 9.635 reais aí de valorização. Ah, Diego, mas os proventos, os dividendos estão inclusos nesse valor? Não. Provento a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha lá, ó, se a gente olhar aqui, ó, nas minhas ações eu tenho 36.975 reais e em média ela tá valorizando 4%. Então você vê aí, ó, que no pacotão a gente tá no lucro, tá bom? Só que a gente pode ver que teve empresa que desvalorizou horrores, né? Vamos aqui, ó, ordenar pela variação. A gente tem pets aqui, ó, perdendo 18%. Aí a gente vai ter vale perdendo quase 8%. Veg também no prejuízo. E é por conta exatamente dessa polaridade, porque olha só do outro lado, ó. A Leve tá valorizando 55%, a Perril tá valorizando 35%. Eu vou aproveitar essa polaridade pra aplicar aqui uma estratégia nova. Então hoje a gente não vai sair comprando aí, ó, pulverizada todas as ações, não, tá? Vamos ver que você vai acompanhar comigo. De fundo imobiliário, a gente tem aqui, ó, quase 4% também de valorização das cotas dos fundos, ou seja, as cotas valorizaram, porque o preço dos imóveis ali dentro também valorizaram. Isso é muito legal. Tem que contar o dividendo, que a gente vai ver já já. Você vai ver que o dividendo tá lindo, coisa maravilhosa. E aqui se eu olhar a variação, você vai ver também, ó, teve uns que desvalorizou, ó. Vegia, menos 3%. E a gente tem uns aqui que valorizaram, por exemplo, o XPLG, mais 14% de valorização. Criptomoeda tá passando por turbulência, ó. Menos 20%. Então a maioria das minhas criptos, Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, tá tudo no negativo. E eu vou me aproveitar disso, tá? Mirando lá no longo prazo, mirando no ano que vem, que eu espero uma valorização, eu vou aplicar uma quantidade boa aqui de cripto. Até porque a minha carteira tá, ó, se você olhar, tá desbalanceada. Era pra eu tá com 2% de criptomoedas, entre 2% e 3%, e eu tenho só 1.76%, né? Então você vê que a gente tem aqui tudo balanceado bonitinho, mas aqui o setor de cripto tá pra baixo. Então eu vou colocar hoje uma graninha um pouco maior, aproveitando que caiu. Aí eu compro mais barato, quando valorizar, eu tenho um lucro mais alto. Olha que delícia! E aí a gente tem também o ETF, né, que é o IVVB11, que eu invisto lá das empresas nos Estados Unidos aqui. Tamo com uma variação de 6%, maravilha isso aqui. Você vê que vale a pena diversificar lá nos Estados Unidos também. E as BDRs valorizando 16%, ô, coisa boa, né? Quando a gente olha aqui pra variação, mesma coisa, galera. Tem empresa que tá perdendo aqui 13% a Disney, e tem empresa que tá lucrando, que nem o Banco Inter e a NVIDIA, 90, 85% de lucro. Isso aqui é valorização na veia, na veia, pra que a gente gosta, né? E aí a gente tem a nossa renda fixa lá do Nubank, 39 mil e uns quebrado lá, rendendo também. Então a gente tem o patrimônio atual aqui de 154 mil e uns quebrado, e eu vou aplicar esse mês 12 mil reais, mais 600 reais que rendeu dividendos do mês passado e foi juntando lá na minha conta da corretora. Nossa, Diego, mas você é muito desumilde. Isso aqui, como é que eu, mero mortal aqui, vou conseguir aportar 12 mil reais no mês, pelo amor de Deus? É, gente, eu tô ligado que a situação não é essa, a gente não começa assim. Eu mesmo comecei com 200 conto, com 50 conto, quando eu era estagiário lá no início. E é por isso que eu tô com uma ideia aqui, e aí me fala se você vai gostar. Eu tô pensando em criar uma série no canal parecida com essa, mas em que eu vou investir 200 reais por mês. É, agora você animou, né? Então assim, comenta aqui embaixo se você curtiu a ideia, porque aí eu vou aplicar o meu dinheiro mesmo, de verdade, vou fazer uma carteira paralela aqui no canal, aplicando 200 reais por mês. Porque se quando eu era estagiário eu consegui fazer meu patrimônio crescer, imagina agora com o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu poderia ajudar vocês também. Então comenta, tem que ter um monte de comentário, gente. Se tiver um monte de comentário, eu vou fazer uma série, na verdade, de vídeos investindo todo mês 200 reais na prática, com o meu dinheiro de verdade. Já comentou? Agora bora seguir esse vídeo que tem lição muito importante aqui, que você vai ver na prática, olha lá. Então ó, esse aqui são os percentuais da minha carteira, 25% é o que eu deveria ter em renda fixa, 25% ações, 20% BDR, 3% lá na ETF, 25% em FIIs e 2% em cripto. Porque a minha carteira, ela tá desbalanceada, né? Então assim, o ideal seria ter 41 mil aqui em renda fixa, 41 mil em ações, e aí por isso que eu vou fazer esses aportes aqui esse mês, ó. 2.400 lá na caixinha do Nubank, 4.600 em ações brasileiras. Na verdade, galera, eu vou colocar 4 mil em ações e vou jogar 600 aqui pra criptomoeda, tá? Já porque, vou aproveitar, o mercado de cripto caiu e eu vou colocar mil reais em criptomoedas esse mês. Mas lembrando que isso aqui é 2% do meu patrimônio, tá? Eu tô colocando mil reais, não é pra você que tá aí começando agora, pegar os únicos mil reais que você tem aí na vida e colocar em criptomoeda, não vai isso não. E aí eu vou colocar aqui também em BDRs, vou botar 1.400 em BDRs, 300 em ETF e 3.400 aproximadamente em fundo imobiliário. Bora pra prática então, que hoje tem, ó, coisa da hora pra você aprender. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, qual que vai ser a estratégia? Como esses 4 mil eu vou botar aqui em ações, e isso vale pra você, tá? No seu caso, você pode estar investindo 200, 300 reais, mas a lógica é muito parecida. Uma vez que eu já tenho a minha carteira completa, todas as minhas ações, eu já tenho ali tudo distribuído, a gente vai aplicar uma técnica diferente agora. A técnica vai ser, eu vou comprar mais as ações que ficaram pra trás na minha carteira, ou seja, com menos saldo, e as que desvalorizaram mais também. A expectativa de comprar num preço mais barato e ter um lucro maior no futuro. Essa técnica a gente chama de alavancagem de carteira. Eu tô comprando mais aquelas que caíram mais, que estariam mais arriscadas, porém visando isso num lucro futuro. Essa técnica só funciona, galera, porque todas essas ações que eu escolhi pra minha carteira, eu fiz uma análise prévia, e eu sei que elas continuam boas empresas. Então, por exemplo, ó, se liga só. Tá vendo aqui, ó, todas as minhas ações, se eu ordenar aqui pelo saldo, você vai ver que eu tenho 2 mil reais na Pets, que é o menor saldo que eu tenho. Se eu clicar de novo, ele vai ordenar do maior para o menor. Então, você vai ver que o saldo maior que eu tenho é 2.800 reais na PetroRio. Você vê que da diferença de uma pra outra tem 2.000 e 2.800? Então, eu tenho 800 reais só de diferença de uma pra outra, mas já é uma quantidade boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ordenar aqui de novo, aqui, ó, pegando os menores saldos, e esse mês eu vou aplicar nas ações só com saldo pequeno, e que de preferência tenham desvalorizado muito na minha carteira. Então, se liga na Pets, ó, eu tenho aqui, ó, menos 20% de variação, então eu conseguiria comprar com 20% de desconto e diluir meu preço médio, uma vez que eu só tenho 2.000 reais em Pets. Então, desses 4.000 reais, eu vou colocar agora 1.000 reais em Pets. Vamos fazer isso na prática. Se liga. Estou aqui com a minha corretora da Nu Invest aberta. Você vê que eu tenho 600 reais na conta, justamente que é o dinheiro dos dividendos que caíram no mês passado. Ah, eu esqueci de mostrar isso pra vocês. Então, bora lá, que aqui é improviso. Aqui a gente vai fazendo ao vivo. Eu esqueci de mostrar o dividendo. Poxa, você quer saber o dividendo? Vamos aqui, ó, no Investidor 10. Vou pegar os proventos da minha carteira. Vamos pegar primeiro só dos fundos imobiliários pra você ver. Olha que escada maravilhosa. Foi crescendo ao longo do ano, né, gente? Olha lá, ó. Você vê que no mês 7 eu recebi 301 reais. No mês 8 eu recebi 322 reais de dividendo de cotas de fundos imobiliários. Esse valor aqui, ó, de 322 reais eu recebi investindo quanto? Você deve estar se perguntando, né? Quanto que eu precisei investir pra receber isso? Vamos ver aqui agora? É só eu pegar aqui, ó, colocar aqui só fundos imobiliários. Todo dividendo que eu recebi aqui no mês 8 foi referente aos aportes feitos até o mês 7. Tem que lembrar disso. Então aqui aproximadamente, ó, 33.596 reais foi o patrimônio que eu tinha. Você vê que eu apliquei 31.818. E aí eu tive uma valorização de 1.700 porque as cotas valorizaram dos dividendos que ainda tive aí também no período, né? Então, ó, eu apliquei 31.818 reais na prática. E aí aplicando 31.818 você consegue ver que eu tive aí no mês de agosto 322 de dividendo. Isso aqui é muito bom, tá, gente? É um dividend yield de praticamente 1% aí ao mês se você parar pra pensar do quanto eu coloquei ali de dinheiro versus o quanto eu recebi, né? Isso porque as cotas foram valorizando também. Então os aluguéis vão sendo reajustados. E aí você tem, ó, uma baita de uma valorização, um dividend yield bem legal pra gente. Você vê como vale a pena colocar em fundo imobiliário de tijolo e diversificar a sua carteira? É, ó, eu tenho a minha carteira bem diversificada aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, fundo imobiliário. MXRF11, que é de papel, que eu falo tanto pra vocês aqui no canal. Você vê que eu tenho 304 cotas já, ó. Você vê o patrimônio tá 3.200 reais que eu tenho só em MXRF. Tem o KNCR, que é um outro fundo também muito bom de papel. VGHF11, que é um fundo híbrido. KNCA, HGLG, KNRI, VGIA. Então eu tenho o fundo do agronegócio, de shopping, de galpão logístico, de laje corporativa, de papel, híbrido. É uma mistureba, porque é essa mistureba que vai deixar a sua carteira muito segura. Então voltando agora pra compra das ações aqui, ó. Então eu vou fazer isso. Eu ordenei aqui. Eu vou colocar aqui mil reais em pets, porque desvalorizou muito. E eu vou colocar aqui mil reais em pets. Você vai ver que o saldo vai de dois mil pra três mil, né? Então você vai ver que a pets, ela vai passar pra cá, ó. Ela vai passar pra frente da Perril, em termos de saldo. Ou seja, no mês que vem, provavelmente eu não vou colocar dinheiro mais em pets. Eu tô colocando agora, porque a ação tá barata. Pegou a lógica da coisa? E aí quando a ação vir pra cá, né? Porque o saldo vai subir, ela vai lá pra baixo. Eu não vou mais colocar dinheiro nela, até reequilibrar a minha carteira. Que provavelmente vão ter outras oportunidades. Até porque em um mês, talvez a pets já tenha até valorizado um pouquinho. E aí ela vai ter mais de três mil reais ainda, né? Então aí só lá na frente, no futuro, se a pets desvalorizar mais. Quando eu reequilibrar a minha carteira, que eu volto a colocar dinheiro nela. Porque aí todo mês eu vou ter oportunidades dessa aparecendo aqui na minha carteira pra comprar o que ficou para trás, beleza? Então olha só, vamos colocar mil reais na prática em pets. Então eu tenho aqui a página da Nu Invest. Tem o 613 lá. Esse dinheiro, o 613, eu já poderia usar pra comprar ações, FIIs e reinvestir esse dinheiro com o próprio dividendo. Mas eu já transferi meus fundos aqui, ó. Você vê que tá com 9.224, porque eu fiz a transferência lá do Nubank pra cá. Que é o valor que a gente vai aplicar aqui na renda variável. Então vamos lá. Vou clicar aqui em investir, renda variável, ações. Esse mesmo passo a passo você faz pelo celular, ok? E aí eu vou clicar aqui, ó, pets 3, vou pegar a ação da nossa querida pets. Você vê que ainda desvalorizou hoje, né? Ó, coisa boa. Vamos pegar mais barato ainda do que tava. 5,52 reais cada ação. E eu vou comprar mil reais de ações da pets. E vai dar aí aproximadamente, ó, 200 ações aproximadamente, ó. 1.104 reais. Dá pra eu comprar mil reais cravado certinho? Vai dar, né? Porque a pets custa 5,52. Então é só eu ir diminuindo. O que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar 100 ações primeiro, então. Isso aqui vai dar 550. Depois eu vou comprar mais 450 no mercado fracionário. Vocês até me perguntam o que é aquele Fzinho no final. É no mercado fracionário. Então, ó, vou clicar aqui em comprar. Colocar minha assinatura eletrônica. E pronto, ó. A ordem foi criada e executada. Agora eu vou criar outra ordem da pets, porque eu vou entrar no mercado fracionário, né? Então é o mercado que a gente compra menos do que 100 ações. Por isso que chama fracionário. Olha lá, ó. Eu vou colocar aqui 50 ações mais, né? Quase 100 de novo, né? Isso aqui que dá 450. Então vamos diminuindo até dar, ó. 452, tá vendo? Mais 82 ações e aí eu compro. Eu tive que separar, porque uma eu fui no lote padrão, que é lote de 100, 200, 300 ações. E esse aqui, como é 82 ações, é o lote fracionário. Mas no fundo é a mesma ação, tá? Se você for juntando, acumulando, elas vão juntando em lotes de 100. Depois, se você quiser vender. Beleza? Beleza? Dá no mesmo. Então eu vou clicar aqui em comprar, ó. 82. Assinatura eletrônica. Ver meus pedidos. E olha lá, ó. Mais 82 ações a 5,53. Olha que maravilha. Acabei de colocar mil reais em ações da pets. E eu diluí o meu preço médio. Você percebeu o que eu fiz? Então eu estava com 6,79 de preço médio. Colocando essa paulada de mil reais, meu preço médio vai cair para próximo de 6 reais, provavelmente, 5,90, alguma coisa assim. Então vai ficar bem legal, justamente porque eu estou diminuindo o preço médio da minha ação, colocando mais dinheiro agora. Uma vez que a minha ação ficou para trás, então eu tenho menos saldo do que nas outras. E eu tenho uma desvalorização aqui grande, né? Você vê que a gente tem aqui, ó, a WEG, que está com 2.255 reais. Então dá para eu colocar ali um dinheirinho na WEG também. A gente tem o Fleury, que ficou para trás. A gente tem a Vivara. Só que a Vivara, gente, você vê que ela ficou para trás, só que ela está bem no positivo aqui, né? Então eu não sei se eu vou aplicar. Eu acho que eu não vou aplicar nela, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho mais 3 mil reais para colocar em ação, né? Eu vou escolher 6 boas empresas aqui, que estão aqui no começo aqui da minha lista. E vou colocar 500 reais em cada uma delas. Então eu vou botar 500 em WEG, 500 em Fleury, 500 em Grandene, 500 em Totos e 500 em Ambev. Aproveitando que todas elas estão no negativo, então eu estou comprando com desconto em relação à minha carteira, né? E todas elas estão ali por volta de 2.300 reais. E aí, ó, eu já estou jogando elas lá para cima. Dessa forma, essas ações vão vir parar aqui, ó, nesse miolo. Porque elas vão estar com 2.800, 3 mil reais em cada uma delas, né? E essas ações que estão ficando aqui, elas vão lá para cima. Elas vão subir e vão começar a ficar ali vantajosas de eu comprar. Então provavelmente no mês que vem eu vou comprar uma Vale da Vida, vou comprar um BBSE 3 da Vida. Você pegou a lógica da coisa? Em vez de diversificar comprando todas as minhas ações, agora o que eu vou fazer é escolher 3, 4, 5 ações por mês e comprar mais nelas. Porque aí eu compro aproveitando que caiu mais. Pegou a lógica? O passo a passo é o mesmo, tá? Ainda não investe, joga o código dela lá e compra. Não vou ficar mostrando aqui, senão o vídeo vai ficar infinito. BDR, galera, mesma coisa, ó. Se eu ver que o maior saldo está 2.900 reais e o menor saldo está em 1.947 reais. Então eu tenho 1.000 reais de diferença do menor para o maior. E olha a Disney aqui, ó. Ela está com 1.900 e eu tenho 13% de desconto aqui para comprar. Então eu vou colocar, ó, segundo a planilha, eu deveria colocar 1.420 reais em BDRs. O que eu vou fazer? Vou dividir esses 1.400 em dois. Eu vou botar 700 reais em Disney e 700 reais em Coca-Cola. Justamente porque são as duas que estão aqui bem desvalorizadas, ficaram para trás e estão com esse desconto, tá? Então vamos fazer isso agora. Vamos lá no Invest, ó. O passo a passo é o mesmo. Vamos lá. DISB 3.4, que é o código da Disney. Aí eu vou comprar aqui, ó, 27 reais. Vamos lá. Vamos colocar aqui até dar mais ou menos uns 700. 704. Coloca a assinatura eletrônica. Prontinho, ó. DISB 3.4, 26 executada. Lembra que tem que fazer a ordem enquanto a bolsa está aberta. Às 10 da manhã, às 17 horas em dia útil, beleza? Olha lá. Vamos na Coca-Cola 3.4 agora, que é a ação da Coca-Cola. Vou colocar também 700 reais aqui. Então vamos lá. Até dar 700. 729. Como passou, eu vou colocar 681. Comprar. E pronto, gente. Dessa forma, gente, você está acumulando patrimônio, comprando boas ações de empresas lucrativas e que você está acumulando ali, ó, ação, ação, ação que você vai receber dividendo, vai receber lucro. Eu não falei para vocês, né? Mas eu recebi 322 reais de fundo imobiliário. Vamos ver aqui ao todo, né? Quanto que eu recebi de proventos esse mês, que não foi só 322 não, tá? Olha só, pegar todos aqui, ó. Esse mês eu recebi 546 de dividendo de ação e fundo imobiliário. E recebi 400 reais, aproximadamente, aí, do meus juros da caixinha do Nubank e da reserva de emergência. Se você fizer 400 mais 546, isso vai dar 946 reais. Ou seja, eu recebi 950 reais sem fazer nada esse mês. Literalmente, sem fazer nada. E isso aqui é escalável. É claro que eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro e estou investindo, né? É ingênuo falar que você vai ganhar dinheiro aí, literalmente, sem fazer nada. Mas, uma vez que eu já trabalhei, já ganhei o dinheiro, já investi, agora o dinheiro trabalha para mim. E esses mil reais aí que eu ganhei esse mês de dividendos, foi sem fazer nada. Literalmente, é viver de renda isso, tá? Então, ó, isso aqui eu estou falando para você se estimular a investir cada vez mais e fazer as coisas do jeito certo. Então, agora, ó, eu já comprei as minhas ações, já comprei as minhas BDRs. Falta eu comprar aqui meu ETF, os fundos imobiliários que eu vou colocar aqui, ó, pulverizado, beleza? Então, eu vou, até posso colocar um pouquinho mais em VEGIA, porque desvalorizou, em um RPR, porque desvalorizou. Vou colocar um pouco mais. Mas, eu vou diversificar. Então, eu vou pegar aqui o dinheiro que eu tenho de fundo imobiliário, ó, que são 3.400 reais, aproximadamente. E eu vou diversificar em todos os meus FIIs aqui, para manter a distribuição da minha carteira. ETF, eu tenho que colocar 300 reais aqui também. Vou comprar uma cota aqui do IVVB11. E a renda fixa, a planilha está mandando a gente botar, ó, 2.400 reais. E eu vou colocá-la lá na minha caixinha do Nubank, esses 2.400 reais. Eu espero que você tenha aprendido uma estratégia bem legal. Comenta aí embaixo, se você quer que eu faça a série com a carteira baixa renda, 200 reais por mês, duzentão ali. Comenta que eu vou fazer, se você quiser. E eu vou deixar um vídeo aqui, para você aprender o caminho das pedras. Eu vou literalmente te ensinar aqui, ó, sair do seu madruga e chegar no seu barriga, investindo seus primeiros mil reais. Vai nesse vídeo, que está incrível, e aprende maratona esse canal, que é a cara da riqueza. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.